E por assim, agora é só Tantas vezes tem que se coletinar Tá feliz e tudo é só pra te escutar Mas não sei se aceitaria Se não a gente me sinto mais sobre Se não a gente me sinto mais sobre Na minha vida, tu é o favor Tu é a listerra de nós Quero te sentir que nunca cansar De coração a coração Todos os momentos que vivem no meu coração Tu coração, meu coração Todos os momentos que vivem no meu coração Tu coração, meu coração Tu coração, meu coração Sucesso! 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 E também a gravação do DVD Então eu estou convidando aí Já desde logo o pessoal de casa E você também E também queria mandar um beijão Para a minha vózinha Lá em Muribeca que ela está completando hoje Maria das Dores Está completando 85 anos 85 primaveras Um beijão, vó, te amo Olha aí Uma notícia feliz O Pia não morreu Passaram uma informação Passaram uma informação Digamos assim, um trote E de repente o Pia Agora está fazendo até mais sucesso Porque para você fazer sucesso nesse país Você precisa morrer primeiro Pia, você é o cara mais famoso de Pernambuco